Música Ninguém me entende, quando resolve tentar me age de perguntas Tá tudo bem? Roupa preta? Essa música não está muito alta querida? Saiu pouco, o dia está lindo lá fora Não, não tá tudo bem, eu amo roupa preta, eu amo música bem alta E o dia pra mim só tá lindo quando tá chovendo bem forte Mas eu não digo nada disso, né? Porque com certeza eles iam perguntar porque eu tô muito agressiva Ah, e na hora do jantar? É a mesma ladainha de sempre Só vai comer isso? E os legumes? Vai ficar fraca, já tá pálida feito um fantasma Ah, eu tento, eu juro que eu tento não prestar atenção Mas é difícil, eu já me irritei Ah, e o domingo? Que eu tenho que aguentar minha prima, Luisa Ô garotinha irritante, hein? Ela entra no meu quarto sem a menor cerimônia Ela mexe em tudo, ela quebra tudo E eu não posso dizer absolutamente nada Mas melhor assim mesmo Porque se eu fosse abrir a minha boca Eu ia falar pra ela com a língua Tudo o que ela quebrou, tudo Me passa essa lixa, amiga, por favor Obrigada Ah, e ontem Que eu dei de cara com a minha mãe chegando da rua E perguntei por que ela tava com a boca torta E não entendi nada E levei mó fora Eu, hein? Essa gente fica irritada à toa